Pátio da Galé, precisamente na Praça de Comércio, estamos no Moda Lisboa 2014. Vamos ver as novas tendências para este verão que se aproxima, espero um bocadinho melhor do que este que já passou, com tendências internacionais, mas também nacionais. Vamos ver o que é que nos reserva e as surpresas que existem. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 A MVM chegou ao fim de mais uma Moda Lisboa Com as suas novas tendências Com os nossos criadores nacionais E criadores internacionais Espero que tenha gostado das novas cores Padrões e tendências que se vão usar Para o próximo ano E vamos esperar que o próximo verão Seja melhor que este mesmo Portanto, sempre com a sua MVM